...as águas do mar, e a Bíblia diz que as árvores, elas começam a dar os seus frutos, ganharam a palavra para o Apocalipse 22, 1 e 2, porque juntam primeiro a sua mágoa, de uma outra subirá toda sorte de árvore que dá tudo para se comer, e não cairá uma folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirávamos frutos, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto será de alimento, e as suas folhas de remédio, ele está se referindo às águas do rio da vida, que também está lá em Apocalipse, ei perigo, você só vai descer o carro da benevolência do céu, se você for amado, se você nadar de verdade, se você se aprofundar na fé de verdade, chega nessa fé metódica, chega nessa fé parasita, chega nessa fé de vingala, que você dependa a fé da oração do outro para esta frente, o Senhor te trouxe aqui nesta tarde, para te dizer, se lança, se lança no rio, se lança no ribeiro, comece a nadar, comece a desfrutar da intimidade com Deus, porque só vai chegar no céu, quem nadar nas águas do rio, você talvez só ficou na base rasa, você talvez até ora, mas ora e não vigia, e oração se virilância não adianta, você até ora, mas não dá testemunho, oh meu Deus, mas o Senhor está dizendo a você deixar tarde, comece a nadar nas águas do rio, porque só vai chegar no céu, só chega na outra banda para desfrutar dos frutos, aleluia da árvore, e as folhas que servem para remédio, aqueles que não desistem, aqueles que não desistem no caminho, aqueles que não desistem no meio das provações, aqueles que vão enfrentar a guerra, aqueles que vão estar na guerrilha, na oração e no comprometimento com Deus, chega de uma fé líquida, chega de uma fé sem sustança, sem sustentabilidade, o Senhor está dizendo, eu quero que você cresça, quero que você se desenvolva, Ezequiel, eu não estou contando com crentes que só tem base, também não estou contando só com crentes, Ezequiel, que oram quando a coisa aperta, também não estou contando só com crentes, que aparentemente tem coragem, que está dando água no longo, parece que freta tudo, mas na hora que a prova aperta mesmo, ele recua, e ele desiste de ser igreja, na verdade, Ezequiel, eu estou contando é que uma geração que vai a nato, que vai na abraçada, que vai na força do fôlego, tirando forças da fraqueza, nadar não é fácil, querido, atravessa rimeiro não é fácil, tem que ter fôlego, tem que puxar o ar do pulmão, tem que ter braços fortes, o Senhor está te dando nesta tarde, força, graça, resistência, Ele está nesta tarde renovando você, você vai nadar, vai chegar do outro lado, aleluia, eu sei, que o rio é pra rio, eu sei que as ondas parece que vai, o mar parece que vai, mas vai nos destruir, a corrente das águas do rio é forte, mas o Senhor está dizendo a você nesta tarde, pode nadar, porque eu estou te esperando do outro lado, pode nadar, porque o céu é o nosso destino, pode nadar, porque a promessa da casa eternal está mais perto do que ontem, pode nadar, aleluia, se envolva nas águas, esta tarde meu Deus está dizendo, estas águas estão chegando na tua casa com cura, estas águas estão chegando na tua casa com libertação, está chegando na tua casa com renovo, receba, receba, há um rio que as correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalada, ou esse rio, ele está emanando do Senhor, ele emana da época, e está chegando na tua casa agora, está chegando com cura, por renovo, com a restauração, está chegando com mudança, receba, por onde estas águas passam, tem milagre, receba milagre de Jesus nesta tarde, ai, Monsara, é porque você não sabe, como é difícil, eu tive uma base cristã, tão solidificada, mas as lutas vieram e me apeteu, ai, Monsara, eu já fui uma crente de oração, mas a fraqueza espiritual tomou conta de mim, eu já fui uma mulher corajosa, um homem corajoso, mas as lutas me abateram, eu quero te convidar nesta tarde a sair do razoável, do estável, e se lance em Deus nesta tarde, se lance no ribeiro nesta tarde, se lance no ribeiro nesta tarde, aleluia, aleluia, receba a força, receba a redorna de Deus agora, se tem alguém que me ouve, que nesta hora deseja voltar ao encontro de Jesus, deseja retornar à casa do Pai, dá um sinal aí na live, nós queremos orar por você, você que nos ouve, Deus tem uma palavra ao teu coração, Ele está dizendo, querido, Ele está dizendo a você nesta tarde, eu sou o rio da água da vida, e se você beber nesta água, Ele vai gerar em você uma ponte que joga para a vida eterna, aleluia, se você tem sede, venha a mim e beba, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que tem sede, vira em beba na água da londa, nesta tarde o Senhor tem coisas novas para a sua vida, para a sua casa, mas você precisa decidir, se você vai ficar na rasura da fé, no superficial, numa fé apenas filosófica, teológica, muito bonita na sua dissertação, na sua oratória, ou se você vai trazer isso para a tua vida, se você vai passar a viver a essência desse evangelho germino, e ter relacionamento com Deus, se tem alguém nesta tarde, dá um sinal, se não tem, eu quero orar pela tua vida agora, eu quero profetizar nesta tarde, força, renovo, vitalidade para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, poderoso Deus, amado Salvador, eu não sei a atenção espiritual desta pessoa, dessa família, Senhor, desta vida, eu não sei o que é que o inimigo, o adversário, Senhor, tem colocado na mente, no coração, talvez implantado no coração deste homem, desta mulher, mas eu sei que pelo poder, que é na tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, eu quero profetizar agora, em nome de Jesus, assim como a tua palavra está escrita, que por onde as águas do rio passavam a minha cura, que ela comece a ser focada agora, que ele comece a ser impactado agora, pela tua presença, amado Salvador, toque agora com um toque de cura, de renovo, de restauração, nesta mulher, neste homem, receba, receba, essas águas estão tocando você agora, Deus vai sarando, vai sarando a alma, meu Deus, aleluia, demonstra este homem, esta mulher, para ela começar a nadar, nas águas do rio, e desfrutar de uma comunhão plena contigo, vai visitar esta casa, com renovo, com cura, com providência, com milagre agora, é o que eu te peço, meu amado Deus, e em Jesus, te agradeço, desde agora e para sempre, amém, que o Senhor abençoe a sua vida, e lembre-se, ter uma fé superficial, não é fé, é apenas fidelismo, fé, é prática, é ação, é atitude, é comportamento para com Deus, e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, olha Deus,